Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti É primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Para lidar, meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti É primavera, te amo É primavera, te amo É primavera, te amo Vai chuvar Vai chuvar Vai chuvar Vai chuvar Trago essa rosa Vai chuvar É primavera, te amo É primavera, te amo É primavera, te amo